Golpe do FGTS, muito cuidado porque eu tenho visto centenas, na verdade milhares de brasileiros perdendo o dinheiro do seu FGTS por conta desse golpe. Então nesse vídeo aqui eu peço que você tenha bastante atenção porque eu vou te mostrar tudo na prática que esses caras estão fazendo pra tentar tomar o seu dinheiro. E o detalhe, tá? Aconteceu comigo. Eles me abordaram no WhatsApp, inclusive já vou começar aqui te mostrando aqui na tela. Dá uma olhada aqui nessa imagem, olha isso. Pois é, meus amigos, não foi só com vocês aí que aconteceram e é por esse motivo que você deve mandar esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça que recebe FGTS ou que tenha um saldo de FGTS pra ela não perder o dinheiro. Mas vamos lá, o que tá acontecendo, Val, na prática? Como você pode ver aqui, tudo começa com uma chamada no WhatsApp, olha aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Arthur, sou analista financeiro do Banco Tal e trabalho com antecipação do FGTS. Vejo que você pode ter valores disponíveis para saque imediato. Olha os termos que eles utilizam, tá? Se você quiser, posso enviar uma simulação de quanto você tem disponível. Preciso apenas que me envie o seu CPF. E melhor, essa simulação não custa nada. Cara, cuidado, porque é nesse ponto aqui que os seus dados estão sendo passados pra os golpistas. Agora, o que é que você deve ficar antenado aí? É que existem dois tipos de abordagens, tá? A primeira abordagem, ela tá acontecendo exatamente assim, pelo WhatsApp. Onde tudo que ele quer é o seu número de CPF ou os seus dados pra poder usar isso mais na frente, através de empréstimo, financiamentos e tal. Eu vou te explicar isso mais à frente. Agora, a segunda abordagem, ela tá acontecendo através de uma chamada de vídeo. Ou seja, perceba que os golpistas, cada vez mais, eles estão ficando, eu diria que aprimorados. Eu acho que a palavra é essa, tá? Então veja, o que acontece com a chamada de vídeo? Ele te liga, te faz essa abordagem. Quando você responde qualquer coisa, um oi ou então, oi, tudo bem, não tenho interesse. Qualquer resposta sua já ativa o gatilho de que tem uma pessoa por trás daquele WhatsApp. Aí o golpista, ele te liga numa chamada de vídeo. E o detalhe, quando você atende, atrás do golpista aparece uma proteção de tela no qual você acha que ele tá mesmo num ambiente bancário, quando na verdade ele não tá. E ali, ele bem vestido, ele vai pedir o seu CPF, vai até confirmar os seus dados se ele já tiver acesso ao seu nome antecipadamente. E é nesse ponto que a maioria das pessoas começam a ceder, porque elas olham aquelas imagens e falam, caramba, não, ele realmente é um funcionário do banco, então eu vou aqui antecipar, eu vou aqui dar os meus dados pra ele, porque eu devo ter esse valor de FGTS pra receber. Não faz isso, cara, não faz isso, porque a coisa só vai piorar. Olha só o que tá acontecendo. Existe a possibilidade dos trabalhadores fazerem ali a antecipação do seu FGTS através do saque aniversário. Isso existe e é algo que é legal. Desde que você vá até o banco e você converse com um profissional que trabalha naquele banco pra você ter a informação correta. Porém, o que você não sabe é que o intuito dele não é analisar nada de FGTS. Tudo que eles querem é o seu nome, ou CPF, ou número de telefone pra conseguir fazer empréstimo, financiamento, até mesmo compra de carro através dos seus dados. Então o FGTS é só uma isca que ele tá utilizando pra conseguir roubar os seus dados. Mas eu sei que muitos de vocês, quando vão lá no YouTube e comentam, poxa Val, caí no golpe do FGTS, poxa Val, perdi meu dinheiro, o FGTS tava lá aplicado, foi feito empréstimo consignado em meu nome, e como é que funciona tudo isso. Então nesse vídeo, eu também trouxe pra você aqui, eu vou te mostrar aqui na tela, quais são as regras do FGTS. As regras reais. Bom, aqui tá dizendo pra você o que é o FGTS, eu não vou ler essa parte porque não é necessário. Agora, o mais interessante é essa perguntinha aqui, ó. Quando você pode sacar o seu FGTS? Então perceba que tem várias regrinhas, eu vou tá comentando essas regras pra vocês, pra que você tenha certeza se o seu FGTS pode ser sacado ou não. É você quem vai definir, basta você conhecer as regras. Então primeiro de tudo, a aposentadoria. Se você se aposentou e você tem FGTS a receber, você pode sacar o seu FGTS. Compra da casa própria. Quando a gente fala da casa própria, aí você tem dois segmentos, tá? Em um primeiro momento, você tem a compra da casa própria, utilizando o seu FGTS como parte do valor pra financiar aquele imóvel. Isso é possível. Ou você também tem a parte ali do consórcio. Você pode ter um consórcio habitacional e utilizar o seu FGTS como parte da compra desse imóvel. Isso é possível. Então veja que quando a gente fala da casa própria, você tem duas possibilidades, tá? Terceira opção, uma demissão sem justa causa. Ou seja, se você saiu da sua empresa, que você trabalhava, mas você saiu por justa causa, você não tem direito ao FGTS. Agora, sem justa causa, sim. Recisão por acordo, você faz um acordo com a empresa e você consegue sair daquela empresa recebendo todos os seus direitos do FGTS. Ou uma morte do patrão e fechamento da empresa. Então a empresa fechou e o FGTS vai ser devolvido aos funcionários. Percebam que tudo isso aqui, pessoal, são as regras do FGTS. Não acredite nessas pessoas que ficam te abordando no WhatsApp, ou até mesmo no Instagram, ou até mesmo no Facebook, pra falar sobre o seu FGTS. Vá até uma agência do banco que faz essa administração ou converse com algum funcionário que seja especialista nessa área. Não esquece disso. Mas continuando, olha só. Tem direito também aquelas pessoas que tiveram o término do contrato de trabalho de um trabalhador temporário. Também tem direito. Olha outra opção aqui. Falta de atividade remunerada para trabalhador avulso por 90 dias ou mais. Ter idade igual ou superior a 70 anos. Então, passou dos 70 anos, você já consegue dar entrada no seu saque do FGTS. Doenças graves. Isso aqui, cara, é muito importante, porque muitas pessoas não sabem. Imagina, você tem ali um amigo, um vizinho, alguém que trabalha num local, recolhe o FGTS, mas está sofrendo com uma doença grave. O que é que você pode fazer? Essa pessoa pode dar entrada no FGTS e ela receber o seu dinheiro pra fazer ali o tratamento do seu caso, do seu caso de saúde, né? Então, perceba que são várias as regras do FGTS e eu percebo que muitas pessoas caem no golpe por desconhecer essas regras. Por isso que eu acho muito importante você saber dessas regras do FGTS pra que você pense, poxa, Val falou essas regras aqui, qual delas que eu me enquadro? Poxa, eu não me enquadro em nenhuma? Então, eu não tenho direito ao FGTS. Simples assim. Qualquer pessoa que te abordar no WhatsApp, você não vai nem responder, tá bom? Morte do trabalhador, ou seja, a família também vai poder ter acesso ao FGTS. Recisão por culpa recíproca ou força maior. Em caso de necessidade pessoal urgente grave, decorrente de chuvas, inundações que tenham atingido a residência. Você já deve ter visto aí na televisão, né? Aconteceu uma catástrofe numa cidade, ali a chuva caiu e aconteceu uma situação bem atípica, pode acionar o FGTS pra essa pessoa se reconstituir. Quando a conta permanecer sem depósito por três anos ininterruptos. Olha aí uma possibilidade também. Se o trabalhador é avulso e fica suspenso por período igual a 90 dias, é outra opção. E por último aqui, há dependentes ou herdeiros reconhecidos judicialmente após a morte do trabalhador. Observe que essas são as regras. Agora, o que tá em alta agora, que as pessoas vivem procurando, é isso aqui, ó. É o saque aniversário. É nesse saque aniversário que os golpistas, eles estão tentando chegar até você. Por quê? As pessoas não sabem qual é a regra do saque aniversário e elas pensam assim. Bom, eu não sei qual é a regra, mas será que eu tenho direito? Aí, por esse motivo, ela vai dar ali os seus dados pra esses supostos golpistas que vão chamar no WhatsApp. Então, as regras é bem simples. Olha lá. Os trabalhadores que podem sacar parte do seu dinheiro na conta de FGTS uma vez por ano, na modalidade chamada saque aniversário. Os interessados em migrar para os saques anuais terão de comunicar isso ao banco. A mudança não é obrigatória, tá? Isso aqui é interessante porque muitas vezes o trabalhador tá ali guardando aquele dinheiro pra comprar uma casa própria mais à frente, ou pra fazer algum outro objetivo. Então, pra que ele vai sacar uma parte do seu valor todo ano se a finalidade dele é o médio e longo prazo? Fica antenado nisso, tá bom? Bom, além disso aqui agora, que você já conhece as regras do FGTS, eu não poderia deixar de falar pra você quais são as quatro dicas que eu, na condição de bancário, considero importantíssima pra que você não caia em golpe. Então, dica número um, olha só, fique sempre atento ao canal de atendimento. Essa pessoa te abordou como? Foi no WhatsApp? Foi no Instagram? Foi no Facebook? Ou foi realmente ali uma pessoa que trabalha no banco, que fez uma ligação pra você, se identificou, tinha todos os seus dados e te convidou a ir até a agência? Se foi isso que aconteceu, tudo bem, você vai até a agência e conversa com ela. Opção número dois, tá? Confirme sempre as informações via agência. Ou seja, vá até a agência mais próxima, converse com o gerente pessoa física e confirme com ele aquela informação que te chamaram ali no WhatsApp, se ela é de algum profissional do banco ou não. Terceiro ponto, proteja sempre os seus dados. Ou seja, perceba que com apenas o seu nome, a pessoa já consegue ligar e fazer uma abordagem muito mais pessoal, te chamando pelo nome. E é desse motivo que muitas pessoas caem no golpe. Então, proteja seus dados, mesmo que seja o nome. E por último, sempre desconfie de abordagens e oferecendo alguma coisa. Por quê? Geralmente o banco não faz isso. O banco, quando tem algo especial pra você, ele te convida a ir até uma agência e não fazer uma abordagem ali pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Fica ligado nessas dicas, espero que você tenha gostado. E o mais importante, mande esse vídeo pra aquele trabalhador amigo seu que recebe o FGTS pra ele não cair nesse golpe, cara. Isso tem atingido milhares de brasileiros. E eu confesso que eu tô muito preocupado com isso. Então eu não podia deixar de vir aqui e fazer esse alerta pra você. Um abraço, fique com Deus. E vou deixar esse vídeo aqui que pode ser interessante pra você. Se quiser me acompanhar no dia a dia, também tá aqui o nosso Instagram. Valeu!